Resgatei meu navegador tentando resolver o Beorin, quase não consegui logar mais aqui, mas deu certo? Ah, resetei, não é resgatei. Mas deu certo, mano? Você vai jogar Genshi no dia do update ou vai ficar pra outro dia? Eu não sei qual é o dia do update, era isso que eu queria saber de vocês também. Eu fui até ver qual era, se ia ter... Muito obrigada, Daniel, pelo seu Prime, seja muito bem-vindo. Pera, é da... Ah, é da Nael. Da Nael, muito obrigada pelo seu Prime, seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu apoio. É amanhã, é na quarta, né? Ah, na quarta tem Genshi, na quarta tem Genshi, sim. Ainda não, tô tentando várias coisas aqui. Cara, que coisa bizarra, Snow. Tem algum outro PC aí, Snow, ou celular? Tenta baixar pelo celular, ver se dá o mesmo erro. É, na quarta, na quarta-feira a gente vai jogar Genshin. Agora tem Genshin, sim. Então, gente, enquanto eu estava... É, enquanto eu... Peraí, deixa eu dar o stop aqui, deixa eu puxar aqui. Enquanto eu estava tentando voltar a dormir mais cedo, quando eu acordei, vou tentar baixar no PC da minha irmã, então tenta ir lá, porque qualquer coisa eu acho que pode ser a placa de rede do teu PC. É o que eu te falei, tá ligado? Você viu o que os fãs da Adê fizeram? É, o Felipe falou na stream. Ó, falar pra vocês o que eu tinha pensado enquanto eu estava tentando voltar a dormir hoje. Quando eu acordei. E aí, o que que acontece? Eu tenho dois poréns. O primeiro porém é... A gente vai precisar destruir essa casa que o Mito fez ali do lado. Porque... O que que acontece? A estação, ela não tem que... Ela não pode ficar desse lado. A estação tem que ficar desse lado. Porque eu quero fazer uma rua. Eu quero tirar essa coluna daqui. E eu quero fazer uma rua daqui pra cá. Então, o Couto vai ter que tirar o amigo dele daqui. Ou pode deixar aí também, eu faço a rua do lado. Essa casa, ela não pode ficar aqui. Porque a nossa casa é dali. A gente tem que atravessar o trilho pra ir pra estação. Não tem sentido. Entendeu? Então, a gente vai ter que destruir isso aqui. Até porque... Aqui do lado, eu vou fazer mini estacionamentos pra outros trens. Porque eu vou fazer mais dois outros trens de duas cores diferentes. Entendeu? E eu vou fazer a rua pra ir lá pro bagulho. O Couto vai ter que tirar essas vacas daqui também. Mas eu acho que ele vai tirar. Porque ele vai construir os bagulhos dele aqui embaixo. Então, tá ok. Aí, porque eu vou fazer a rua pra cá. Eu vou dar a volta aqui, ó. Não essa volta gigantesca. Mas eu vou dar a volta pra subir. Pra gente vir pra cá. Entendeu? Eu vou fazer isso. Porque eu preciso de outras linhas pra tirar o mesmo trem. Entendeu? Pra tirar outros trens do lugar. Então, eu vou fazer outra rua pra cá. E aí, quando a gente estiver chegando perto de lá. Que é, por exemplo, aqui. Vou dar um exemplo. A gente vai construir a cidade aqui. Aí, quando a gente estiver chegando perto. Eu vou fazer o trilho descer na água. Entendeu? O trilho vai descer na água. E aí, Couto? O trilho vai descer na água. Num bagulho de vidro. Eu vou fazer um círculo de vidro na água. E o trilho vai entrar ali. E ele vai virar um metrô. Entendeu? Vai ser exatamente isso. Essa foi a ideia que eu tive. Então, a gente precisa tirar isso daqui. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa montanha daqui. Vai usar aquele site... Vai usar aquele site de fazer esfera no Mining? Não. Quem vai fazer esfera é alguém que sabe fazer esfera. Não sou eu. Se alguém fizer o molde da esfera pra mim, eu sei continuar. Mas eu não sei fazer um círculo no Mining. Alguns dos meninos fazem. Eu não sei fazer esfera. Eu não sei fazer coisa... Eu não sei nem fazer coisa quadrada direito. Fazer mais uma bola, não. Você vai fazer mais... Ah, você tá streamando? Não. Ah, tá. Pera, tu vai fazer só essas quatro? Ah, tá. Eu fiz já essas quatro. Você fez o caminho? Ah, você fez o caminho, né? Aqui. Yes. Tá, tu ouviu o que eu falei? Que eu sei que tu tirou as vacas daqui? As vacas? É. Porque eu vou usar isso aqui tudo. Se quiser eu ajudo. Eu vou tirar minhas vacas? Não, mata elas não. Não, não vou matar não. Não, mas tipo assim... Desce elas, pô. Você não falou que ia fazer uns bagulho lá embaixo? De fazenda? Não, eu vou. Mas eu não vou ficar spawnando um milhão de vacas lá, entendeu? Ah, a gente muda pra outro lugar. Se ninguém souber o site, tem site pra isso? Tá bom. Não, eu não vou matar nada não. Mas é uma pena, velho. Porque eu vou ter que destruir essa casa que o Mito fez, velho. Pra quê? Porque eu preciso que ela fique do outro lado. Eu preciso que... Ela não tem que ficar na direita do trilho. Ela tem que ficar na esquerda. Pra que eu possa tirar o trilho pros lados. Ali vai ser o resto do trilho e eu vou fazer uns estacionamentos, entendeu? Só se eu fizer o estacionamento pra esquerda. Dá pra fazer também, em vez de tirar a casa. Tô com muita preguiça de estressar a casa. As vacas não conseguem nem se mexer de tão apertada. Ah, mas essas vacas aqui, ela não... Tinha muita... Mano, tinha tanta vaca aqui que tava lagando o servidor. Não tava conseguindo andar, mano. Eu chegava perto da vaca, o servidor travava. Ah, Chachi, deixa eu fazer uma pergunta. Tu que sabe também, Couto. Tem alguma forma de... Por exemplo, o Nicolas tá pagando esse servidor, certo? Se eu quiser aumentar a memória do servidor, o Nicolas consegue fazer isso? Consegue. Tipo, sem destruir esse servidor. Não precisa comprar outro servidor. É só pegar o backup do bagulho. Entendi. É, então, porque o Nicolas, ele falou que ele tava desempregado. Aí eu não sei se ele tava zoando. Eu falei pra ele que eu podia pagar o servidor. E aí eu tava pensando em pagar um servidor mais potente, sabe? Sim. Porque eu tô explorando voando e eu tô travando. O jogo tá... Caralho. É, então, o jogo tá demorando a carregar. Quando ele aparecer na live, eu vou falar isso pra ele. Porque eu pago. Eu não tenho problema de pagar. O calendário ainda não saiu, tá, gente? O calendário de março sai dia 1, na quarta. Dá pra mudar o tamanho e explorar o mapa. É porque tá muito lagado o jogo, velho. E aí, Vonvano? Essa música é muito boa. Nossa, eu não sabia nem que essa música era da dojaquete. Nossa, mano, e ontem tava muito quente, velho. Tá frio aí, Couto? Não, tá quente. Aqui tá muito frio, velho. É que eu tô no meu quarto. Meu quarto tá quente, né? Ah, tá. É, aqui também fica fechado o tempo inteiro. Aí tava muito quente. E o Daniel antes acordou todo suado. Aí eu abri a janela, veio um vento frio. Então eu fiquei, caralho, mano. Eu vou deixar essas portas aqui abertas. Eu acho que só tem que dar upgrade nesse. É, então, eu acho que dá pra dar upgrade nesse. Aí eu vou falar pro Nicolas. Mas se você pagar o servidor, não é melhor se pegar o B? Mas eu não sei se dá pra fazer isso. Não, pra mim, tanto faz. Eu não tenho lag. Não tenho muito lag, não. Acho que o Nicolas já tá lá fazendo. Mas se eu só mandar o dinheiro pra ele, fica mais tranquilo mesmo. O Nicolas paga só. É, ele sempre pagou. Ele nunca falou que, tipo, precisava nem nada. Então eu nunca fui atrás. Mas eu falei pra ele que se ele quisesse que eu pagasse, eu pagava tranquilo. Aí pagar um servidor melhor, que não lague tanto. Porque o servidor tá demorando muito pra carregar. Mano, Couto, aquela hora que eu tava... Você não tava mais na live quando eu fui atrás do deserto, né? Não. Mano, eu fui atrás do deserto, velho. Eu tava voando, eu parava, porque o bagulho não... Ô, Nicolas, vou te dizer. Você tem como pegar esse servidor que a gente já tem. Eu quero pagar o servidor. Mas tem como a gente pegar esse servidor e dar upgrade em memória, em chunk, pra deixar o servidor melhor? Mesmo que seja mais caro, eu pago. Porque o servidor tá muito lagado. E quando eu tô explorando, ele tá demorando pra carregar as coisas. Então, tipo, como a gente quer fazer muita construção e quer fazer mais coisas, o servidor tá ficando muito pesado. Não tem problema. Tipo, se for muito caro, eu pago. Não dá nada. Aqui tá 23, aqui tá 22, velho. Tá muito frio. Comparado com o que tava ontem. Que ontem eu tava suando aqui na cadeira. Aí o Nicolas não responde. Tá, Colta. A única coisa que eu peço que tu tire é o teu... Ah, você já tirou, né? Tirou o quê? O seu negocinho que voa aqui. O azulzinho. Ah, ele tá aqui. Tira ele daqui. Calma aí. Porque eu vou abrir isso aqui tudo. Vou tirar essa montanha daqui. Caralho, você vai invadir minha casa, bicho. Vai pagar aluguel, fim. Não, eu não vou... Você tem que ter esmeralda por aqui. Eu não vou pegar a sua casa. Eu vou planar isso pra que a gente possa passar de boa e tirar pro lado ali. Pra trás, entendeu? Você vai pegar a minha casa. Não vai, mano. O meu chat bugou? Ninguém tá falando. Ah, não tava ninguém falando. O que o Colta ainda não guardou esse bicho, eu não sei, mano. Não descansou hoje por quê? Mulher, eu dormi 14 horas seguidas hoje. Aí não tinha nada pra fazer, o Daniel foi streamar, eu vim streamar mais também. Quando você tirar ele dali, eu abro aqui. Tamo falando é que todo mundo ficou calado, eu achei que eu tinha bugado. Tá, deixa eu ir tirando aqui, hein. Tirando de trás aqui. Consegui baixar? Você baixou como? Muito obrigada, Dudu, pelo Prime. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu apoio. Nossa, ainda bem que você conseguiu, velho. Se você não conseguisse, eu ia falar com o Emerson, velho. Pra ver se ele consegue resolver. Tá só eu e o Colta no servidor. Ai, o Nicolas não fala nada. Ô, Nicolas! Acharam criminoso que roubou o Emerson? Não, ele fez stories hoje dizendo que não teve nenhuma atualização. E aí, tipo, se a gente quer que o servidor dure até o final do ano, a gente vai precisar de um servidor melhor, velho. Eu tentei de tudo o programa navegador no final, acabei tentando baixar vários arquivos ao mesmo tempo, aí deu... Ai, meu Deus. Entendi. Tá sabendo do caso da Hioru? Eu nunca nem ouvi falar dessa pessoa, não, amiga. Caralho, tem um buraco aqui, mano. Esse server custa 40 dólares por mês em relação a carregar a Shunk, já tá no máximo. Ele tem 8 gigas. Dá pra aumentar, mas vai ser caro. Eu pago, não tem problema. Eu te mando dinheiro, pô. Quanto que fica pra aumentar? Meu Deus, a Nelma vai de calma e se bebe. Ele ama. Meu, o cavalo... Para de pegar fogo, pô. Ai, o burro. Não, é que se a gente quer que dure até o final do ano... Mano, a gente vai precisar de um servidor melhor. Não tem o que fazer. A imagem que... Até que, sei lá, se chegar o momento, ele entrar mais gente pra fazer mais coisa... Não tem como, velho. Já cheguei tarde? Não tem. Eu liguei a live agora. Eu ia ligar a live um pouco mais cedo, mas... Eu... Eu... Fui me maquiar ainda. Eu tava tipo, ah, eu me maquio. Aí eu falei, ah, vou me maquiar logo. Aí eu fui me arrumar. Você viu o vídeo do cara que viralizou tentando pagar Uber com boquete? Não, eu só vi que ele levou a pessoa na delegacia. Não faz mais sentido pegar um mega servidor aqui no Brasil? Não precisa tanto. Tipo, acho que deve ser o mesmo preço de um servidor aqui e de um servidor na gringa. E esse servidor do Nicolas, ele já é muito bom. Ele já é muito grande. Então não tem problema. Sei lá, eu não tenho problema de pagar o servidor. Meu problema não é esse. É mais saber se o Nicolas consegue fazer o upgrade do servidor tranquilo, sem crachar nada, sem bugar nada. Eu pago, não tem problema. Até porque, sei lá, mano, se eu falar pras meninas, elas ajudam a pagar também. Dinheiro, graças a Deus, não é o problema, gente. Ele foi preso por um homicídio. Meu Deus do céu. Ai, Aleph. Eu acho que é o fato do servidor não estar aqui. Mas a gente não joga com lag. Ó, se você reparar, eu tô com 178 de ping. Eu destruo o bloco ao mesmo tempo, ó. Não tem lag, não. Aí você decide quanto quer. 10 gigas, 50 dólares. 12 gigas, 60. Vai até 48, 240. Eu acho que o de 12 gigas já dá um upgrade bom, não dá? O de 12 gigas já é bom, Nicolas? Sem tá dolorizado de boa, velho. É suave. Hoje eu vou ajeitar essa parte aqui pra fazer outros trens, Magic. Talvez 12 gigas seja pouco. Tem algum com, sei lá, de 80 dólares, Nicolas? Acho que 80 dólares já começa a ficar meio caro, mas é de boa ainda. Ai. Achei que tava tendo alucinações na notificação da live. Você tirou o bichinho lá? Tirei. Tá, vou tirar tudo aqui então. Fazendo o quê? Eu tô tirando essa parte toda, eu vou fazer um estacionamento. Não sei quanto é lá na gringa, mas tem 16 gigas por 250 reais no Brasil. Mas, tipo, se eu quiser trocar o servidor, o host do servidor, não fode o nosso servidor? É só pegar o backup pro mapa, mano. Tem 16 gigas. E eu acho que 12 gigas por enquanto tá bom, já não tá tão cheio. É, eu acho que dá pra fazer isso. Eu acho que dá pra gente pegar o de 12. A gente pega o de 12. Se ficar muito ruim, a gente aumenta depois, velho. Eu acho que 12 gigas é suave, velho. E se você parar e pensar... É... 60 dólares dá a mesma coisa, do 250 reais. 60 dólares é... É, tipo, 300 reais. Dá no mesmo, pô. É o mesmo valor. Só que é 12, né? Não é 16, mas é o mesmo valor. Eu acho que é de boa. Nicolas, faz assim, aumenta pra 12 e depois me passa como que eu te pago, aí eu te pago. Eita, Lia! Ai, meu nariz, cara. É, eu... Cara, eu streamo de janela fechada? Tudo bem, eu respiro. Eu abro a minha janela, fodeu. Pra bem eu tô, só tô começando a ficar com alergia. O chat vai jogar o servidor do Mining pela primeira vez hoje? Ai, meu Deus. Por causa do vizinho? Não. Porque São Paulo mora dentro de uma doma de poluição, mano. Em 30 minutos ele já tinha um diamante? O Nicolas aí. Obrigada, Bli. Cara, eu não sei não quebrar o chão, velho. Eu vi, velho. Eu vi o espadão do evento ali, ele é lindíssimo. Essa picareta é potente demais. Ela não é uma picareta, não. Ela é uma Paxel. Ela é uma picareta, um Hexie, que é um machado, e um Apapé. Não, sei lá. Ela é tudo junto. Tem grilo nesse jogo? Tem. Meu Deus, a árvore saiu pra fora da minha bola. Nossa, a gente riu tanto. Foi mega divertido. Sinto os convidados a entrar. Oi, ó. A galera tá fazendo o servidor de Mining, ó, pra quem quiser. No meu Discord. Depois eu entro lá pra jogar com vocês, quando tiver de boa. Ai, eu preciso comer. Só entrar lá no Discord, lá, pô. Agora... Não tá nascendo grama em cima da terra que coloquei. Não sei. Agora a Rafa tá na luta pra colocar o mod. Ai, qualquer coisa. O Nicolas pode tentar te ajudar, velho. O Nicolas, se você tiver de boa, depois ajuda a Rafa a colocar o mod no servidor dele, se você tiver de boa aí. Muito obrigada, Juan, pelos dois meses de e-sub. Seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Obrigada, mana. Cara, eu preciso me... Não, não preciso, não. Preciso dormir. Ai. Ai, meu nariz, velho. Você fez o trem e a Rafa, ela mudou de server? Não, a Rafa, ela mudou de server? Como assim? Vai lá, Snow. Não acho que eu tô fundindo a Rafa, ela que você falou agora... Ah, não. A Rafa é a travestilizada. Sub no chat? Não, mulher. É, são duas Rafas. A confusão das Rafas. Ai, menino. Ai, eu vou morrer, velho. Colta, eu, tiozão, descobri o nome do... Do coisa lá. Do restaurante. O quê? É Lélis o nome. Lélis? Lélis. A gente descobriu o nome. Toma, alegra? Ai, uma hora passa. Uma hora meu nariz se acostuma... O Miss clica na casa do Couto e o chat comemora. Tá vendo, né, Couto? Minha casa ali pode destruir, não. Tá bom, vou destruir, então. A gente não vai destruir, não. Ah, tá. Sim, eu tenho a Leijar Camarão. Ai, que droga. Quem amou o Couto? Comeu o polvo? Não. A casa do Couto não tem nada dentro? Tem, tem sim. Tem pouco, mas tem. A minha casa lá em cima tem um barro que eu lembro. É, lá tem coisa de livro também. Oi, Vefel. Pronto, tô terminando de limpar essa área aqui. Qual prato de lá você gostou? A lasanha. Nossa, a lasanha é muito boa. Ah, gente, eu fiz ontem aquele negócio do Instagram lá. Nossa, eu fiz com cheddar e pepperoni. Cara, ficou muito bom, cara. O Daniel fez, ele adorou. Eu fiz, o Daniel adorou, mano. Nossa, ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu odeio cheddar. Nossa, eu amo cheddar. Eu amo todo tipo de queijo. Gente, ficou muito bom. E é muito fácil de fazer. Qual é a receita? É um bagulho do Instagram que eu mostrei, que é pão. Você pega o pão de forma, coloca molho de tomate em cima, pega presunto, pega queijo, bastante queijo desfiado. A receita aqui é que tem no Instagram. Pega bastante queijo desfiado, bota mais uma fatia do pão. Aí repete tudo de novo e bota na airfryer. Só que aí eu fiz com cheddar, eu fiz pepperoni e botei pimenta. Eu botei pimenta calabresa e botei... Orégano. Cara, ficou muito bom. Fui chamar a Lux vegana e não pode chamar ela de Lux. Que, mulher? A história é essa? É nóis, Cat. Eu vou reiniciar o servidor, depois te mando o Paypal, o Pix, o que for melhor pra você. É melhor Pix, Pix mesmo. Reinicia, pode reiniciar. Cara, mas ficou muito bom. É que eu não tirei foto ontem, porque, sei lá, eu só tava com o Daniel, nem lembrei de tirar. Mas ficou... Nossa, ficou muito bom, cara. Nossa, tipo assim... Muito gostoso. É, eu coloquei pimenta do reino também. Coloquei pimenta do reino também. Ficou muito gostoso. Aí hoje eu achei um outro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É parecido também, só que não é com pão. É com massa de tortilha. Ó, deixa eu mostrar. Ó, é assim, ó. Você pega massa de tortilha. É a mesma coisa, só com massa de tortilha. Aí você dobra, pega uma forminha e vai juntando eles. E põe queijo em cima. Porra! Porra! Eu vou fazer isso aqui. Só que eu vou fazer na airfryer. Eu vou pegar uma forminha menor. Eu vou comprar uma forminha menor. É, eu vou fazer com rapidez, porque a massa de tortilha é muito grossa. Cara, coloco o link na DM, coloco... Porra, isso aqui tem cara de ser muito bom, cara. Tem cara de ser muito gostoso, velho. Muito gostoso. Eu vou fazer. Vou fazer isso aqui. E é muito simples. É só você botar os bagulhos, fecha e é isso. Ai, é muito bom. Olha isso. Olha isso. Nossa, e eu ontem usei queijo Minas. O queijo Minas é muito fofinho. Cara, ai, meu Deus. Gente, o queijo em cima, ele tava, tipo, fazendo assim. Nossa, que delícia. Eu não gosto dessa massa. Compre a massa de tortilha mesmo, então. Tava muito bom. Eu acho que nem precisa de forma. Dá pra usar forma. Mas é que a forma da airfryer, ela vai ficar toda saindo, entendeu? É, parece Rondelli. Ai, eu vou pegar uma forminha menor pra pôr lá, entendeu? Ai, ficou muito bom. Vou fazer. Vou fazer isso aqui. E é muito simples, velho. E, tipo assim, eu quero fazer menos. Porque, por exemplo, se eu quiser jantar só eu, eu faço. Se eu quiser fazer maior, eu faço no forno. Se eu quiser fazer pra mim, pro Daniel, entendeu? E, tipo assim, dá pra deixar isso aqui pronto, frio. Dá pra você congelar ele. Literalmente, dá pra você congelar isso aqui. Então, por exemplo, se eu quiser congelar e só tirar, esquentar e comer, por exemplo. Eu faço mais cedo, deixo no congelador a massa. E aí, quando eu tiver na stream, eu boto na massa, unto a massa, coloco lá na airfryer e venho aqui. Quando ficar pronto, eu tiro e como. Deixa só enrolar sem cortar. É, na hora que quiser, é só você tirar e preparar. Exatamente. Massa de pastel deve dar. Só que eu acho que massa de pastel vai ficar muito duro, talvez. Mas acho que dá pra fazer. Eu acho que dá pra fazer. Então, dá super pra congelar isso aqui, mano. Nossa, isso é muito... é uma cara muito boa. Eu vou ver se eu compro queijo ralado, assim. Queijo em fatiazinha no mercado. Que aí fica mais fácil de fazer. Sim, lasanha com massa de pastel fica muito bom. Voltou, Couto. Massa de pastel no forno fica mais crocante que macia. Eu adoro. É, então. Eu acho que vai dar pessoa. A massa de pastel, ela fica mais crocante. A rapidez ou massa de taco, essas coisas assim, fica mais fofinho. Eu acho que é mais do que você quer. Oi, Cassia. Tudo bem? Ou Cassia. É frito também, deve ficar uma delícia. Nossa, deve ficar uma delícia de todo jeito, gente. É queijo, peperoni e molho. Pelo amor de Deus. Então, deve ficar muito bom. Nossa, deve ficar muito bom. Puta que pariu. Eu vou fazer, quero fazer. Mas eu tenho que comprar os queijos. Comprar os queijos pra fazer. Junta um monte de sódio, não tem como ficar ruim. É bem isso. Como foi seu dia? Ai, meu dia tá sendo por agora, amiga. Eu dormi 14 horas hoje. Mas tá tudo tranquilo. Eu quero abrir aqui pra fazer uma rua. Pra ligar as nossas casas aqui. Quero fazer estacionamento dos trens. Eu vou fazer outros. Mulher, pois é, eu dormi 14 horas hoje. É por isso que eu vim streamar hoje, que eu dormi 14 horas. Qualquer coisa me chama. Tá bom, Nicolas. Durma bem. Fica bem, viu? Qualquer coisa você me avisa. Se pular é o quito da live, amiga. Alguém dá stream. Proteja a música, Flores. Você dormiu das 8 às 10? Não, eu acordei 8 e meia. Eu fui dormir 7. Fui dormir 6, 7 horas da manhã. Ô, Couto. Você deveria fazer uma entrada legal aqui pro seu bunker. É, eu vou fazer. Eu tô sem ponto. Aí, então pede pra alguém. Engabela alguém pra proteger pra tu, mulher. Tá TP em mim, Mônica. Olha ali, ó. Ali na frente, ali, ó. Mê, você trouxe uma raposa pra cá? Ai, o urso! Fui, é suave, mano. Ai, ele não dá dano? Não, você bateu nele, ele tá, né? Mas, mas e por que que o... Oi, Sara... Oi, Laura. Por que que quando eu vi um na natureza, ele me bateu? Porque ele tava com um filho. Ah, tá. Eu peguei um corvo. Será que ele vai sobreviver? Ai, a raposinha. Ela tem medo. Ela rouba item, mano, se jogar. Cadê? Qualquer item. Ela é muito parecida com o pudim. Se você jogar alguma coisa no chão, ele rouba também. Olha, ela tem medo? Tem. Vai agachar. Ah. E ela vazou, velho. Ela foi-se embora. Ali é uma separada ali. Ela é emo? Não, eu joguei ela ali, mano. Não tá nascendo grama nessa porra, velho. Vou ter que pegar uma par com um Toxic Guard. A lhama do vendedor. Ai, o corvo! Olha o corno. Que bonitinho. Ela é o Daniel? Ai, olha ela ali. Que lugar é esse? Tá debaixo d'água. É do lado da nossa casa ali no mapa, ó. Se fizerem um filhote de raposa, ela não foge. Eu acho que o bichinho tá tentando mexer com ela. Mano, esse bichinho é muito fofo, esse negocinho. Poxa, cadê ela? Sim, tá embaixo d'água, pô. Ai, ela é muito linda, cara. Tem que ter uma terra com grama pra passar pras outras, falaram aqui, Couto. É mesmo? É. É um Vex. O nome disso é Vex, Couto? Do azul. Que azul? O bichinho que tá voando azul. O Bruno Mars. Sei lá, é o Bruno Mars, mano. Não, eu acho que é Alay, ó. É Alay o nome dele. Eu vou pegar mais dois desse bagulho, mas eu preciso fechar eles, mano. O Alay? É, senão... Ou eu coloco uma porta bem ali no... Ele foge? Como que faz... É, ele foge, se tiver alguma coisa aberta, eles vão fugir. Como é que faz aquela porta que abre de lado? De ladinho, Poggers. Igual a da minha casa? Pô, pode ser, mas tem que ser de... Nossa, tem que ser muito... Então, eu só coisei o vidro. Tipo, o vidro com a bordinha. Naquele negócio na serra, sabe? Eu só fiz isso. Acho que se você procurar... Ih, Couto, como é que eu passo aqui? Ah, passei. Sim, a gente tá debaixo d'água. Minha casa é ali, ó. Aqui é o porto, é a casa do Couto. É esses negócios aqui, ó. Aqui é a minha casa. Ah, você juntou aqui, velho. Muito melhor. Quem juntou o quê? Eu não tinha vindo aqui embaixo ainda. Ah, você ajeitou o chão lá que eu tinha falado. Agora sim, mano. Você vai subir e andar aqui? O teto? Mano, acho que vou. Acho que eu vou fazer... É da hora subir o teto. Tá muito baixo, pô. Eu vou fazer a minha... Um bagulho na água aí, com visão pro mar. Que aí daniza aí. Fica da hora. É, o teto tá muito baixo. O Couto tem uma cabecinha funcional? Ele tem, mano. Eu tenho vocês. Porque o Couto não faz live? Ele faz. Ele faz live de vez em quando. Mas ficou da hora essa passagem aqui, hein? É, mas eu preciso decidir qual que vai ser a parede daqui. Eu acho que dava pra depois também fazer uma ligação da minha casa até a sua. Tipo de vidro. É, só puxar um bagulho de vidro aqui. É, de baixo ficaria da hora. Tipo, passando ali embaixo, tá ligado? Faz uma decidinha aqui, ó. Vai ficar da hora de fazer. É. É. É suave fazer também. É, depois a gente faz. Faz com o vidro colorido, ficaria legal. Não, eu quero ajeitar aqui em cima primeiro, Crepioca. E esse gato tá aqui ainda, mano. Você adotou o gato? Eu adotei esse daí. Esse não é aquele outro que tava aqui, né? Não, tem vários. Mano, olha o quanto de golem que tem nessa casa, velho. Ah, pelo menos você tá bem protegido. Tem até um aqui embaixo, mano. Você entra aqui. Tem um golem aí embaixo? Ele é o segurança, velho. Cadê? Meu Deus, tem um golem aqui. Coitado. Ele tá preso. Ele é o guarda-córdio. Ele é o guarda-córdio daqui, pô. Sai, puta da mãe. Como que sobe? Pulou duas vezes. Ah, pronto. Meu Deus, velho. Faz um abacaxi embaixo do mar. Ah, tá. Mano, tem um bagulho. Ok. Pera, onde você tá? Calma, eu dei... Você me dá TP, como é? Me dá TP aí. Tá, isso aí. O que que é isso? É uma batata, mano. Como que a batata tá viva? Ela é uma batata, mano. Ela é uma batata, cara. Ela é um item. Ah, tá. Ai, que coisa bizarra, Colt. Eu achei isso bizarro, não sei porquê. Cara, ele é o deus do mar, mano. Ah, entendi. Aí você prendeu ele aí. O Batatius, ele existe. Ai, meu Deus. Ah, agora eu preciso aprender a fazer a... A porta criada. Ih, tá de noite. O Nicolas tem uma... Mó da hora de alienígena. É, mas aquilo dele é do... É de Marte. Meu Deus, o tanto de bicho que tem aqui. Meu Deus, dorme. Meu Deus do céu. Olha o tanto de bicho que tem ali em cima no minimapa. Eu vou dar barra home. Sai fora, mano. Lá em cima da onde? Lá onde eu tô destruindo as coisas. Eu girei todas as tochas. Ai, gênia. Ó, o nome da minha porta, Couto, ela é... Ó, porta de vidro emoldurado. A minha porta, ela abre de lado também. O nome da minha porta, Couto, ela é tudo. Se você clicar nela, sai a oração. Quem? A batata? Ih, tem até um convidado indesejado aqui, hein? Couto, por que que tem um zumbi com armadura encantada aqui, mano? Ah, às vezes tem mesmo. Ah, tá. Ele toma dano. Que medo. Eu achei que ele era... É, então. Eu achei que ele era muito poderoso mesmo. Ah, tem um creeper ali. Deixa ele ali. Nunca joguei Minecraft, mas é muito satisfatório ver tu jogando. Mano, o gameplay de Minecraft é muito legal de assistir. Ai, filha da puta. Que susto, seu arrombado. Aqui. Urra! O cara tomou um tuco. O cara tomou só uma. O que eu ia fazer? Ah, eu preciso pegar uma pá... Sim, construção é muito da hora, velho. Acabou meu sub, está sem sub, Karine. Está sim. Eita. Eu abri a live agora, tem 40 minutos. E o Ilarado, tudo bem? Ai, cara. Eu queria só uma bomba atômica pra jogar aqui e destruir isso aqui tudo. Ai, saco. Eu tenho que papocar isso tudo. TNT? Não, tem TNT, mas a TNT é... A TNT vai explodir o mesmo tanto que a Paxel destrói. Aqui, ó. Pergunta pro Couto se é muito difícil fazer a mineradora automática no mod dele, hein? Quero explorar. Perguntaram aqui, Couto. Fazer o quê? A mineradora automática. Não, fazer a mineradora automática não é tão difícil, não. Muito obrigada, Fefeu, pelos dois PC subs. Seria muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Quando você começar a mexer com a lumbina, é exportar. Love you, love you, love you. Ai, velho. Tá, destruí metade já. Manchar uma montanha é tão bom. É que eu não sei destruir, tipo, direito. E aí eu quero usar o aspas, né? Que é o meu botão do mouse. Aí eu destruo embaixo. É isso que me irrita. Aí eu tenho que preencher. Preencher eu não tenho paciência. O Andy tá por aí? Não acho que tá não, amiga. Ah, ainda bem. Você me lembrou bem. Ô, rapaziada. Eu paguei os pixels dos sorteios de sábado e sexta. A galera que ganhou os prêmios do show de horrores, eu ainda não paguei, tá? Até quarta eu pago vocês. Precisa falar com ele? Eu acho que daqui a pouco ele vai aparecer por aí, mano. Eu acho que eu vou olhar pra cima. É que ele destrói os de cima, né? Aí, PZ. Era sobre isso mesmo? Pois pronto. Até quarta-feira eu pago. Porque talvez eu tenha negativado minha conta. Como assim, mano? Eu ia perguntar pra ele se dava pra trocar o Pix? Dá. Ainda bem que você avisou, viu? Porque eu ia pagar tudo hoje, velho. Eu só não paguei porque eu tava pagando muita coisa. O meu banco, eu acho que ele ia ficar... Hum, que estranho isso aí, hein, menina? Tá mandando muito Pix. Aí, eu tava terminando de comer. Eu falei, ah, dá até quarta-feira eu pago. A gente parou de me julgar? Não, a gente não tá te julgando, não, velho. Só fiquei, tipo, meu Deus. Tipo, ainda bem que você avisou. Porque eu ia mandar hoje, velho. Muito obrigada, Clube da Thaís, pelo rosto. Serão todos muito bem-vindos. Eu sou a Ryuka. Eu jogo LOLzinho, Genshin, Overwatch, Minecraft. E seriam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem da stream. Se vocês puderem, já deixar o follow ajuda bastante. Faltam menos 140 pessoas pra gente bater 180 mil followers. E seriam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem da live. O server do Discord é com mod ou com Vanilla? Eles tão tentando ajeitar o com mod, Magic. Se você souber ajudar eles lá... A Rafa tá tendo muita dificuldade de colocar os mods. Ela tá quebrando a cabeça dela lá pra colocar os mods. Se você souber ajudar, mano... Acho que vai ajudar bastante eles. Falei pro Nicolas pra ajudar, mas eu não sei se ele viu a minha mensagem. O Andy negativou o EcuPix. E aí, Thaís? Tudo bem, mano? Seriam bem-vindos, viu? Espero que vocês gostem da live. Tá quebrando isso pra quê? Pra planar isso daqui e fazer os... Os... Os estacionamentos dos outros trens, porque eu vou fazer os outros trens. Obrigada, Thaís. Bom descanso aí, mano. Descanso bem. Tem algum mod que tava bugado? Passamos umas três horas e nada? Dependendo do server, eu sei sim. Vem aí, ó. Já ajuda, já. Entra lá no Discord. Eu vou. Eu vou fazer mais trens. Pra que alguém queira usar, pode usar, entendeu? Porque eu quero deixar um trem lá com a Rafaela também. E senão ela vai ter que ficar vindo de TP. Eu não acho que ela vai ter paciência de usar o trem, mas é pelo menos a minha intenção que conta. Eu passei oito horas mexendo com isso. Mas não tinha ninguém pra te ajudar, velho. Porque nas horas que você passou oito horas ajeitando. Ô, vocês estão hosteando esse servidor de vocês em quem? Em que PC, mano? Vocês tomam cuidado, porque esses negócios de hostear servidor pesado, viu? Então é isso que eu quero saber. É, porque dependendo do mod, vocês não vão conseguir tancar o servidor não, viu? Por que vocês não tentam fazer uma vaquinha pra pagar um servidor mais leve, velho? Junta vocês e compra. O que é melhor do que você hostear, velho? E de graça é mais pá, mas não... É, de graça não tanque, exatamente, mano. Junta vocês no Discord pra comprar um servidor. Cada um dá 10 reais, pô. Pega um servidor de, sei lá, 60, 70 reais. Isso é 10 reais de sete pessoas. Mas aí a galera se comprometer, né, mano? O de graça não tanca, tipo, uns 12 mods leves? Pois é, mano. Eu pensei de vocês não vai tancar isso aí, não, mano. Eu acho que nem o meu tancaria. Ah, mano... Tá vendo? É isso aqui que eu odeio, velho. É, na hora que vocês começarem a jogar e a construir muita coisa, o PC da Rafa vai chorar, velho. Vai chorar, mano. Muito obrigada, Cotoni, pelo Prime. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu apoio. É possível que não tenha um... Um sub rico entre a galera que tá jogando que queira pagar um servidor, pô. Porque você tampa o buraco até o fundo, não é só em cima, porque senão nasce mob, velho. Fica uma merda. Não, vai demorar muito isso aqui, velho. Falaram, Gi, que a gente vai assistir o Pokémon Presente amanhã. Eu acho que vai ficar igual aqueles PCs de minerar criptomoedas. É, vem isso aí mesmo. Ai, meu Deus, eu caí. Nossa, eu já limpei aqui, viu? O seu não trava porque não tá hospedado no teu PC, mas sim na nuvem. É, exato. O meu é alguma máquina nos Estados Unidos que tá hosteando esse servidor. E essa máquina, ela é dedicada pra isso, entendeu? Pode ser um PC normal, muito bom, ou pode ser um servidor. Tem PC configurado só de servidor, velho. Só que servidor é muito caro, mano. Muito caro mesmo. Na faculdade que eu fazia, tinha, mano. Um PC que tinha um servidor da... Porra, como é o nome lá do bagulho? BM? É BM o nome? Não lembro o nome. IBM. Servidor da IBM que acho que era uns... Uns 300 mil reais, assim, o servidor. É, da IBM. Era fácil uns 300 mil reais aquele servidor. E era um babulinho singelo, assim. Nem era muito grande, não. Eu morria de medo de entrar naquela porra daquela sala, quando eu tinha que fazer alguma coisa lá. Não tem gente de alterar essa ferramenta de minerar, tipo, no shift? Tem, mas eu não sei ajeitar essa merda, cara. Tipo, ele destrói só seis blocos. Mas eu acho que seis blocos é muito pouco, não? Agora ele tá destruindo 64. Pera aí. Pera, é aqui? Eu não lembro onde é. Eu não lembro onde é. Aqui. Shift. Escape Tunnel. Não. Não. Pede a britadeira. Ô, é verdade. Ô, me dá a tua britadeira aí, ô. Outro. Você tem um balde de água? Eu tenho um... Ih, eu não tenho nem o balde, velho. Não, não tem. Pede um balde de água. Pede água e um balde de água. Pera aí que eu tô... Nossa, tem um milhão de coisas aqui na minha bang. Ah, eu joguei fora a pedra, foda-se. Vou pegar a pedra que eu preciso da pôr. É, tem que achar o formato, né? Pera aí. Assim. Shift. Mining Tunnel. Small Square... Small Tunnel. Tropei pra você. Você não tem lá a sua casa? Ai, é. Eu tenho lá uma. Tá na parede, hein? Eu não sei usar. Ué, você bota água. Deixa eu tirar essas coisas aqui do chão. Um minuto. Pega um balde, clica no balde e coloca em cima da... Da britadeira, clica no botão direito, aí você pode usar. Ah, tá de enfeite a minha lá em casa. Ah, eu deveria ter guardado aquele... Aquele bagulho, mas agora eu joguei. O lixo da Ryuga é tão espaçoso, né? O mar. Ai, velho, não tem onde jogar fora. Eu vou jogar aqui. Deixa eu pegar um balde lá. É que eu nem sei onde é que tem um balde. É que eu pulo aí no oceano? Mas, gente, é terra. É terra e pedra. Mano, o que é isso em cima da minha casa, velho? Ai, mano, esses... Esses Endermen ficam jogando as coisas em cima da minha casa. Sim, velho. Que cara chato. Agora que eu notei que tinha um negócio em cima da minha casa. Direto lá embaixo, tem uns seis blocos de... Como que o ferro bruto é... Transforma em ferro queimando? É. Ah, isso é sílex, né? Isso não é... Ih, eu não tenho coisa pra fazer. Tá dropando o OBS. Tá, 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 tá dropando. Tá oscilando. Eu não tenho ferro. Vou pegar lá no... E aí, coelhinho. Não, é o OBS, gente. Daqui a pouco eu devo ajeitar. Tem uma porta na sua geladeira? Como assim é uma porta na minha geladeira? Uma porta na minha geladeira? A minha geladeira tem porta? Tem. Oxi. Tá, eu... Como é que eu... Deixa eu pegar o meu. Pega o seu aqui. O quê? O seu negócio. Você vai ter que pegar bloco de carvão, mano. Não, o meu... Oi, Tiago. O meu eu nunca usei. Tem os blocos que você colocou aqui. Desde aquela época. Cadê? Pega aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Aí como que eu faço? Bota água. Como? Apertou com o botão esquerdo no balde. Não. Não inventaram mesmo, mas você clica nele. Clica com o botão direito na britadeira. Pronto. Agora, Paty. Ah! É o servidor, gente. Daqui a pouco deve ajeitar. Outro dia foi assim também. Mano, tem uma vila lá na Neirissa, né? Vou sequestrar uns villagers. Acho que tem. Tem no caminho lá. Aí, então. Nossa, impossível voar. Ah, um menino entrou no game. Olha o que eu vou mandar no Discord. Tem que olhar agora? O quê? Não, se você tá falando pra eu olhar, pra eu olhar, não discorde. Achei que ia ter a animação furando. Não, amiga. Não tem, não. Ah, isso faz pedra lisa. É, isso tem que ser o que touch. Ah, meu Deus do céu. Achei uma tartaruga. Mata ela. Peguei ela. Sei que eu estrei ela. Olha a Mônica. Cadê ela? Ai, que bonitinha. Você deu dano nela, velho? Não. Ela tá com 29 corações? Ah, não entendi também. Ah, eu jogava aqui, foda-se. Não tava mais rápido? Caralho, você poluiu todo o chão, mosca. Como assim? Olha o chão todo poluído aqui, ó. Não, mas aí é água só. Daqui a pouco some. E a tartaruga vai morrer, mano. Não vai, é só chão e terra. Mano, você já poluiu o chão. Por isso que os caras não dão mais canudo pra ela. Mano, cala a boca. Não tava mais rápido? Tá muito gostoso. Com a minha picareta? Talvez. Mas diga-se. É que a minha picareta é mais rápida de fazer isso aqui, ó. É isso, né? Eu acho que dá pra só fazer com o shift também, velho. Dá? Dá. Dá, 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 dá. Pera aí. Mining tunnel. Mining tunnel. Que merda de música é essa? Mano, que porra de música era essa, velho? A foto do novo servidor Pudim com a sobrancelha da Mirella. Que tá fazendo? Mano, eu tô limpando isso aqui tudo pra fazer o... O... O resto dos trens. Não dá pra usar o aspas com a broca? Eu tô usando. Mas eu mudei o estilo. Não tá mais quebrando 64. Tá quebrando quanto? 9. Poxa, como você mudou isso? Você segura o aspas, aí aperta shift e o scroll do mouse. Aí na parte superior esquerda vai tá ali. O que é charpless? Não tá quebrando 64 blocos. Não tá quebrando porque acabou a água. Ah, acabou a água. Nossa, que escuro. Não tá dando muita diferença. É, tá a mesma coisa da minha picareta. Mas pelo menos eu não gasto a picareta. A broca lá não gasta? Nossa, gente. Que escuridão é essa daqui? Por que que tá assim? A live tá caindo. O servidor tá meio travado. Meu Deus, eu tô caindo eternamente. Meu Deus. Conta, me ajuda. Is she in the dark? What the fuck, velho? Nossa. Uma vila fantasma, é isso, né? Eu não sei se eu reinicio o OBS. Ou reinicio a live. Isso daqui é uma vila fantasma, velho. Aí é foda. Hurry up. Hurry up, Jackson Lee. Agora vai ver se é a demo da Deia, vai ver. Ai, melhor, não tô muito afim, não. Obrigada, Ana, pelos dois meses de resub. Seja muito bem-vinda de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Mais um mês com a maior, menor que três. Um pouco de perguiça. Pra ver o zumbi. Go to the river for a second, get to thinking. Olha. Mano. Eu tô com medo disso. Eu não sei o que é isso. Oi, Thaís. Oi, Thaís. Ai, eu tô bugando. Mano, eu não sei se é a minha internet ou é o servidor que tá estranho, velho. Mas é só a internet. E o OBS também. E lá, mano, que porra é essa que tá acontecendo? Será que é a minha internet? Eu não sei se é a minha internet, hein? Começou a gravar. Eu não sei se é a minha internet, hein? Peraí. Eu acho que é o jogo. Eu acho que não é a minha internet, não. É, eu fiz o teste de velocidade, tá normal. Gente, eu vou reiniciar aqui a live em um segundo. Peraí. Mãe. E aí Então, eu vou me acompanhar aqui.